Chegamos ao terceiro episódio da nossa série na Islândia, e hoje vamos mostrar três lugares especiais para curtir as praias de areias negras do sul do país. E a gente já começa subindo a ladeira para vê-las de um local estratégico, lá do alto. Pessoal, acabei de chegar aqui em Deerholley, que é uma colina na costa sul aqui do país, do lado das praias de areias negras. Olha o visual daqui. E essa montanha de lava petrificada tem uma vista tão privilegiada que é aqui que foi colocado o farol de Vick. E andando um pouquinho você encontra a razão do nome do lugar. Deerholley pode ser traduzido como a colina com um buraco ou a colina com uma porta. Pegando mais uns minutinhos de estrada, agora vamos ver as areias de perto. Olha lá onde a gente estava agora. Acabei de chegar aqui em Rheinisfiara, que é uma praia de areia negra no sul da Islândia. A particularidade dela é que tem algumas colunas de basalto do lado da praia. Prepare-se para ver muitos turistas, pois esse é o ponto mais conhecido e visitado da região. Mas vale a pena. As colunas de rocha vulcânica dão um visual pitoresco para o passeio. E olha, mesmo se estiver calor não se arrisque a nadar. As ondas aqui são consideradas traiçoeiras. Prefere fugir da muvuca? Então olha essa dica. E olha pessoal, se vocês vierem para Rheinisfiara, vocês também podem aproveitar para conhecer a praia de Vick, que fica bem do ladinho, só que não tem ninguém. Olha só. Pois é, a poucos minutos de carro você chega em Vick, um vilarejo com menos de 500 habitantes e é só seguir para a costa. E ah, é bom lembrar que você não paga nada para visitar os lugares mostrados no vídeo. É tudo de graça. Uma praia praticamente só para você. Durante a nossa visita ao sul da Islândia ficamos no excelente Hotel Rangal. Esse hotel boutique quatro estrelas é considerado um dos melhores hotéis da Islândia. O restaurante é delicioso, com café da manhã bem completo. E a localização dele é estratégica, longe de qualquer luz da cidade. Ideal para quem sabe ver até uma aurora boreal inesquecível. Fiquem ligados que no próximo episódio vamos mostrar alguns lugares para parar na estrada entre Vick e Hoffer. Inscreva-se para não perder. Obrigado e até o próximo 3 em 3.